Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje sábado, dia 10 de setembro, nessa experiência da palavra, queremos ouvir o Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículo 43 a 49. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor! Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Não existe árvore boa que dê frutos ruins, nem árvore ruim que dê frutos bons. Toda árvore é reconhecida pelos seus frutos. Não se colhem figos de espinheiros, nem uvas de plantas espinhosas. Um homem bom tira coisas boas do bom tesouro do seu coração. Mas o homem mau tira coisas mais do seu tesouro. Mas o homem mau tira coisas mais do seu mau tesouro. Pois sua boca fala do que o coração está cheio. Por que me chamais Senhor, Senhor, mas não fazeis o que eu digo? Vou mostrar-vos com quem se parece todo aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa. Cavou fundo e colocou o alicerce sobre a rocha. Veio a enchente, a torrente deu contra a casa, mas não conseguiu derrubá-la, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve e não põe em prática. É semelhante a um homem que construiu uma casa no chão, sem alicerce. A torrente deu contra a casa, e ela imediatamente desabou. E foi grande a ruína dessa casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A árvore, o tesouro e a rocha são figuras da natureza e do nosso dia-a-dia que Jesus usa neste Evangelho para nos dar ensinamentos básicos para a nossa vida. Toda árvore é reconhecida pelos frutos. A árvore boa dá bons frutos. A árvore má dá maus frutos. Nós somos a árvore e os frutos são as nossas ações e realizações resultantes dos nossos pensamentos e sentimentos vivenciados durante a nossa vida. Damos frutos de santidade quando estamos enraizados na palavra de Deus e alimentamos o mundo com as nossas boas ações. O homem tira coisas boas ou mais do bom ou do mau tesouro do seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. O nosso coração contém o bom ou o mau tesouro? O que o nosso coração pensa, traça, planeja, isto será o que iremos realizar, falar e construir. Conforme o nosso coração esteja, nós poderemos ter atitudes boas ou mais, na medida do que pensamos ou do que falamos. E por mais que tentemos camuflar as nossas emoções, naturalmente nós damos mostras ao mundo das nossas reais intenções. Quem ouve as suas palavras constrói a casa sobre a rocha e ela não cai. A casa é a nossa vida que é construída durante a nossa caminhada aqui na terra. E a rocha é a palavra de Deus. Quem ouve e põe em prática as palavras de Jesus é um homem prudente que constrói a sua vida na rocha, isto é, segundo o direcionamento de Deus, conformado à sua vontade. Por isso consegue enfrentar as dificuldades e ultrapassá-las. Do contrário, aquele que não age assim não conseguirá atravessar as dificuldades, fracassará, será infeliz e perderá o rumo. Sua casa desabará. Os frutos que você está produzindo no mundo são bons ou maus? Como têm sido as suas ações no mundo? Boas ou más? Como é o tesouro que tem no seu coração? Bom ou mal? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.